A Polícia Federal abriu inquérito e intimou Guilherme Boulos para prestar esclarecimentos e apurar manifestações críticas do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL contra o presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse preocupante fato que nós precisamos nos atentar é que falo no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo dessa terça-feira, dia 29 de setembro de 2020 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional, por favor se inscreva aqui no canal meu filho, se inscreva aqui no canal minha filha, não vacile, por que você deve se inscrever? Primeiro, que não custa absolutamente nada a você e representa muito pra mim. Então, não custa nada pra você, eu fico hiper satisfeito com tua inscrição, por que não? Além disso, você ganha, sim, você ganha conteúdo novo todo dia, porque todo dia eu tô aqui no canal, todo dia Pablo, sim, todo dia meu filho, todo dia minha filha, segunda a segunda de domingo a domingo eu tô por aqui no canal, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta, política, cidadania, democracia, cultura, história e tudo mais se passa na cabeça simplesmente doentia meu filho, então vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu conto com a sua participação, conto com o seu comentário, beleza? Vamos lá meu velho, vamos lá. Ontem veio ao público uma informação da jornalista Mônica Bergamo, muito bem informada como sempre, de que a Polícia Federal estaria investigando Guilherme Boulos devido a manifestações, críticas dele no Twitter, críticas ao presidente Jair Bolsonaro dele no Twitter, isso me causou alguma preocupação e hoje pela manhã eu li a coluna do Rubens Valente, sempre, sempre eu falo isso, todos os links que eu cito estão na descrição do vídeo pra você ler e fazer sua reflexão, então assim, vai lá, clica, lê, reflete você aí também, entendeu? Que eu compartilho aqui minha reflexão, quero, interesso muito pela sua nos comentários e peço para que você também leia aqui, para você elaborar sua reflexão, é melhor você ir com acesso à fonte e tudo mais. Aí o colunista Rubens Valente, do UOL, ele trouxe o detalhamento disso, o que aconteceu? No dia 20 de abril, o Bolsonaro falou uma frase, mais uma, mais um dos seus arroubos autoritários, né, em que ele falou que ele era a Constituição, e aquilo lá foi muito foi muito criticado, óbvio, né, ele, a Constituição, como se um novo Luís XIV fosse, né, Luís XIV, aquele rei francês, que falou, o Estado sou eu, eu teria dito, o Estado sou eu, e a Revolução Francesa o levou à guilhotina, né, ele foi guilhotinado, como todos os monarcas franceses, né, a nobreza francesa, ela passou, ela sofreu e perdeu o pescoço no processo revolucionário do ano de 1789. O que acontece? O Guilherme Boulos, ele foi e fez referência a esse fato histórico nesse tweet aqui, entendeu? Onde ele fala claramente um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Aí o que acontece? O deputado federal pelo Podemos de Mato Grosso, eu vou pegar o nome dele aqui, é o deputado federal José Medeiros, ele, bolsonarista ferrenha naturalmente, foi lá incomodado com essa circunstância, com essa situação e pediu uma abertura de uma investigação contra Guilherme Boulos por causa dessa, dessa manifestação. Ele colocou esse pedido no Ministério da Justiça. Dois dias depois, no dia 20 de abril, o Boulos fez essa manifestação. No dia 22 de abril, no mesmo dia daquela fatídica e, daquela fatídica e reveladora reunião ministerial, o deputado entrou com um pedido junto ao Ministério da Justiça provocando essa investigação. Naquela circunstância, o ministro era o Sérgio Moro, né? Passados alguns dias, devido à crise daquela reunião, Moro deixa o governo Jair Bolsonaro, André Mendonça assume e passa ofício à Polícia Federal recomendando a investigação. por conta desse tweet de Guilherme Boulos, se lembrando daquele contexto histórico de Luiz XIV, que a frase eu sou a Constituição foi muito vinculada à frase eu sou Estado, a frase eu sou a Constituição de Jair Bolsonaro, a frase eu sou Estado, Estado sou eu, de Luiz XIV, ela foi muito comparada e Boulos lembrou no seu tweet que os monarcas franceses, a dinastia, a monarquia francesa acabou na guilhotina, o que é um fato histórico, certo? A Polícia Federal, provocada pelo Ministério da Justiça, abriu o inquérito. Vamos lá, até as informações que temos no momento, não dá para falar que a Polícia Federal age de forma parcial, até as informações que temos neste exato momento, vejam bem, observem o recorde que estou fazendo, porque ela foi provocada pelo Ministro da Justiça, o André Mendonça, e ela tem que abrir o inquérito, ouvir o Guilherme Boulos e arquivar isso depois, o que deve acontecer, deve ser arquivado, não acredito que isso vá adiante não. É uma inegável tentativa de intimidação, mas eu não acredito que hoje a gente tenha espaço ainda para que isso siga adiante. Então, você tem esse contexto em que o Ministério da Justiça se subordina de tal forma a qualquer movimentação que visa perseguir adversários políticos de Jair Bolsonaro. Imagine você se as instituições tivessem reagido da mesma forma, com a mesma régua, contra Jair Bolsonaro, no momento em que ele disse isso aqui. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, começando com o FHC, não deixar pra fora, não. Podemos lembrar também o momento que Jair Bolsonaro falou isso. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. E não só isso, podemos também lembrar as circunstâncias que Jair Bolsonaro falou isso aqui. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Convenhamos, todas essas falas de Jair Bolsonaro são mais violentas do que o tweet, inegavelmente de referências violentas de Guilherme Boulos. É óbvio que o tweet carrega uma carga de violência, só que quando colocamos em comparação a essas três declarações de Jair Bolsonaro, ele está numa proporção menor. Fala explicitamente, ali não tem metáfora nada, fuzilar a petalhada do Acre. Ele fala explicitamente matar uns 30 mil, começando por Fernando Henrique Cardoso, presidente da época. Boulos usa sim de uma comparação violenta, lembrando que naquele contexto da Revolução Francesa de 1789, a monarquia francesa terminou guilhotinada. Veja você que é uma referência violenta, mas em degraus, em proporção, infinitamente menor ao que Jair Bolsonaro já disse, já verbalizou. Será que André Mendonça naquele contexto teria o mesmo posicionamento que tem hoje? Creio que não, creio que não. O problema está sendo a leve corrosão das instituições, leve, gradual, mas que já conseguimos observar a olho nu das instituições feitas pelo governo de Jair Bolsonaro. São, vai lá, dois anos praticamente de sua eleição, isso se dará agora no mês de outubro, dois anos de eleição, já um ano e nove meses de administração de Jair Bolsonaro e já conseguimos colher os efeitos deletérios nas instituições e nos preceitos democráticos do nosso país da administração de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai demorar para atravessar esse corredor polonista que nos metemos, esse buraco que nós nos metemos é fundo, a gente insiste em cavar mais. O bolsonarismo despertou algo, um aspecto violento no brasileiro, que sempre serve por aí, isso não é novidade, não foi Bolsonaro que criou isso, mas ele deixou essa parcela violenta do nosso povo muito mais confortável em manifestar esse lado sórdido da sua existência e a gente vê uma circunstância em que a violência política, ela começa a transpor as palavras para ações das instituições. Eu não estou falando de militantes deslocados, estou falando das instituições tentarem colocar, enquadrar opositores políticos em falas que tem sim mais violenta, mas muito distante das falas violentas, o que o próprio presidente da república já falou e fala em toda a sua trajetória e a gente vê uma discrepância no tipo de abordagem institucional perante duas situações que, se não são exatamente iguais, tem alguma similaridade, certo? Qual a sua opinião, meu velho? Quero saber o que você acha. Você vê que a fala de Boulos, o tweet de Boulos, gerou uma reação desproporcional das instituições para com, se comparado ao que o próprio Jair Bolsonaro já havia dito ao longo de sua trajetória. E esse disparate é que precisamos observar a degradação institucional que o Brasil passa hoje, que Jair Bolsonaro provoca em nosso país hoje. Este é o ponto principal que nós temos que nos atentar e analisar, certo? Rapaziada, se você chegou até aqui, like, like, deixe seu joinha, por favor, meu velho, isso me ajuda muito, o algoritmo faz o vídeo andar mais longe, então deixe seu like, por favor. Os comentários, como sempre, cara, estou respondendo todo mundo, então deixe seu comentário que eu vou lá, respondo, tudo mais. É uma honra, um orgulho para mim ler, poder saber da sua reflexão também aí nos comentários. Compartilhe que eu sou uma rapaziada no zap aí, cara. Jogue nos grupos aí que você sabe que tem pessoas que pensam mais ou menos como nós. Nós nos preocupamos com a democracia no Brasil. Peço para que você leve esse vídeo adiante, beleza? E, por fim, deixe-me falar das lives do final de semana. Sábado, 9 da noite, Morga e Coça, aqui no canal dessa vez, Henrique Morgantini, vai vir para cá para a gente trocar aquele papo esperto, que vira o podcast que vai ao ar nas quartas-feiras, Morga e Coça. Sexta-feira, tinha uma ideia, furou, a pessoa não pôde me atender, vai ficar provavelmente para o semestre que vem, porque está tendo um curso agora e tal. Estou aí com outra ideia, vou mandar uma DM para a pessoa, dando certo. Amanhã eu já te explico qual vai ser a live da sexta-feira aqui no canal, beleza? Meu velho, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Uma excelente terça-feira para você e é nóis! Valeu!